Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer pra vocês a resenha de um produtinho que tá dando o que falar Hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre o shampoo Bamba de café Os resultados, se ele funciona ou não E o que eu achei depois de usar ele durante 15 dias no meu cabelo Se você quiser saber mais é só continuar assistindo esse vídeo Então pessoal, vamos lá começar esse vídeo tão polêmico O shampoo Bamba de café nada mais é do que um shampoo transparente Misturado com o café que você usa aí, café solúvel, café em pó, tá? Esse shampoo meu aqui é da Seda, eu já tenho o costume de usar ele Ele é um shampoo transparente Pra você fazer essa misturinha tem que ser um shampoo transparente Porque ele limpa o cabelo e o café vai trazer os outros benefícios Então se você usar ele com shampoo condicionante Aqueles shampoos que não são transparentes, talvez ele pesa um pouquinho no seu cabelo Então é recomendado que você misture com o shampoo transparente Pra esse vidrinho aqui de shampoo, eu utilizei duas colheres de café, tá? Duas colheres de sopa Depois que eu coloquei o café aqui dentro, eu agitei bem, gente Eu agitei, agitei bem Mesmo assim ele não se dissolve totalmente Só depois de dois ou três dias que eu reparei que ele foi totalmente assim dissolvido Porque ainda acaba, a gente acaba vendo uns grãozinhos ou outros aqui dentro Mas assim, esses grãos não vão ficar no seu cabelo durante a lavagem, tá? O que eu reparei também é que o shampoo ele ficou bem mais líquido, ó Ele ficou bem mais líquido depois que essa misturinha foi assim totalmente dissolvida O cheiro de café, eu não vou mentir pra vocês Ele fica um pouquinho sim, mas assim, bem abafadinho Pelo menos nesse shampoo que dá seda, que tem um cheiro super gostoso O shampoo de... o cheiro do café não prevaleceu, tá? Não ficou assim muito forte Na lavagem, você sente os grãozinhos do café assim bem pouquinho Principalmente eu que deixei ele dissolver um pouquinho mais Eu não senti tanto, mas eu ainda consegui sentir um pouquinho Mas esses grãozinhos não ficam no cabelo O cheiro de café, ele não fica no cabelo, tá? Fica uma coisa bem suave, bem distante Que depois some, depois de algumas horas Então você não vai ficar com o cabelo cheirando café Pelo menos o meu misturado com esse shampoo da seda não ficou Esse shampoo, ele não é recomendado você usar ele todos os dias, tá? Você tem que dar um intervalo de mais ou menos de 1 a 2 dias Como eu tenho o hábito de lavar o cabelo 3 vezes por semana Eu tô usando ele 2 vezes Eu suspendi durante esse meu teste com esse shampoo Durante esses 15 dias que eu estou usando ele Eu suspendi o uso de cremes, de hidratação e shampoos Que aceleravam o crescimento do cabelo Porque somente assim eu ia conseguir ver realmente o resultado real Porque não ia adiantar nada eu usar ele Se eu estivesse continuando com os meus tratamentos Com os meus shampoos e máscaras Que também tinham esse intuito de acelerar o crescimento do cabelo, tá? Minha primeira impressão desses 15 dias que eu estou usando Porque dizem que o resultado começa a aparecer de 15 a 30 dias, tá? Eu tô usando já tem 15 dias Nesses 15 dias eu só tô intercalando ele Como eu disse que eu lavo 3 vezes Eu tô intercalando com o outro shampoo da seda Que é o de ceramidas Que também não tem nada a ver com o crescimento Então ele não acabou não afetando em nada O que eu senti? Que ele deixa o cabelo super limpinho Como o shampoo da seda já deixava Antes de tá misturando com esse café Ele deixa o shampoo, o cabelo bem limpinho Eu acho que ele deixa o cabelo bem soltinho, ó Hoje eu usei ele Ele deixa o cabelo bem soltinho Eu acho que ele não pesa o cabelo Deixa o cabelo com assim Com um toque bem suave Assim, um pouco hidratado Eu não aplico condicionador depois que eu passo ele, tá? A máscara de hidratação Eu tô usando a da seda também, ceramidas Somente nos dias que eu tô usando o shampoo ceramidas Quando eu uso esse shampoo bombo aqui Eu não aplico nada Nem máscara, nem condicionador, nada Pra poder conseguir ver o resultado real dele no cabelo, tá? Então eu achei que o cabelo fica assim Um pouquinho hidratado Quando eu usava o shampoo transparente Sem nada misturado Eu acho que ele limpava o cabelo E só Deixava ele bem limpinho Não deixava ressecado Mas não dava nada além disso Com a mistura do café Eu acho que ele realmente Deixou o cabelo mais soltinho E com um toque assim Mais macio Mais hidratado Outro ponto que eu percebi Que ele deixa o cabelo Muito brilhoso, gente Sério Ele deixa o cabelo super, 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 super brilhoso Eu acho que o cabelo tá bem mais brilhoso Do que o comum Pelo menos quando eu aplico O shampoo transparente Não deixa nada assim brilhoso E com a mistura do café Eu achei que ele realmente deu um brilho Quanto ao crescimento O meu cabelo Ele assim Ele tem um crescimento até que bacaninha Ele cresce de um centímetro A um centímetro e meio por mês Que é um número normal Que é um número legal Com esses 15 dias Eu acho assim Que não posso dizer pra vocês Assim Que deu um crescimento Extraordinário Mas eu acho que deu um crescimentozinho Sim Eu consigo reparar pela raiz Tá, gente Eu faço a medição pela raiz Eu tirei foto De quando eu iniciei O uso desse shampoo bomba Há 15 dias atrás Tirei foto de como tá agora E eu vou deixar essas fotos Lá no blog Pra vocês conferirem E tal Antes ou depois Nessas fotos também Vocês vão conseguir ver A diferença do brilho Que o cabelo tá com um brilho bem mais assim Bem mais chamativo Tá E dá uma diferencinha assim Bem Até que legal assim Quanto ao crescimento Tá Eu vou deixar tudo lá no blog O link do blog vai tá aqui no box de informações Pra vocês conferirem Tá E eu tô pensando em daqui a mais 15 dias Regravar esse vídeo Pra contar pra vocês Se depois desses 30 dias de tratamento Se houve uma diferença significativa Dos 15 dias que eu tô usando Que eu posso dizer pra vocês Que ele é legal sim Que vale a pena você intercalar E acabar usando ele Junto com os outros shampoos Que vocês têm na casa de vocês Porque o que ele vai fazer Ele O café como um estimulante Ele vai dar uma estimuladazinha Na sua corrente sanguínea Então ele vai estimular o crescimento Pra acelerar o crescimento do cabelo Né Mas o que eu mais gostei mesmo Gente Que eu acho que O que valeu a pena Fazer o teste com esse shampoo Foi o brilho que ele trouxe pro cabelo E a maciez Talvez se ele for aliado A outros produtos de crescimento De hidratação Ele deixa o cabelo ainda mais forte Talvez até acelere ainda mais no crescimento Mas como eu tinha que vir Dar aqui pra vocês Uma opinião mais certa Mais concreta Eu não poderia misturar Com outros produtos Porque aí eu não saberia dizer Pra vocês Se é o efeito só dele Ou se tinha a ver Com os outros produtos Que eu já tenho o hábito de usar Deixem sugestões De mais receitinhas caseiras Aqui pra mim nos comentários Eu adoro testar Eu sempre tô pesquisando Novas receitinhas caseiras Pra testar E é claro que eu sempre Vou vir aqui trazer pra vocês A opinião de que eu achei realmente Espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não deixe de dar um joinha Não deixe de conferir as fotos Do antes e do depois Que vai estar lá no blog Como eu disse O link tá aqui no bloco de informações Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Não deixe de se inscrever Eu sempre tô tentando Trazer dicas novas caseiras Pra vocês De maquiagem De cabelo De pele Então se inscreva Pra você receber isso De primeira mão Um super beijo E até o próximo vídeo